bom galera vamos rodando aqui mano tô rodando já há um tempo o homem 200 tá ali bruninho tá ali e pedir para o eduardo ficar num cantinho escondido porque tá passando tipo muita menina porque tem várias empresas aqui perto também lá de baixo na caminha mas aqui tem tem empresa ó ó ó ó ó menino aqui ó ó aí eu chegar ali chegou ali ali oi oi tudo bom viu é eu mudei para cá agora você tem um minutinho para falar comigo rapidinho eu mudei para cá agora e eu não conheço quase nada aqui sabe e eu tava procurando num shopping, eu não sei, eu não conheço aqui, eu era lá do Acre, conhece, já foi no Acre? Não, não, viu, é aqui perto o shopping? Depois a barragem, se você seguir reto, você sai na BR, você vai ver. Logo pra lá? No Google, Marquinhos. Viu, como que você chama? Ana. Viu, você não poderia passar seu número pra mim, de repente, sei lá, você me mostrava o shopping? Não, 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 pera só um pouquinho, hein? Passa seu telefone pra mim, pra, sei lá, a gente se conhecer, eu te achei tão bonita. Na verdade, eu até sei onde ia o shopping, mas eu vi uma mulher bonita que nem você passando e falei, ah, meu. Não, não quero não, tem telefone. Não rola nada mesmo? Vixe, vácuo. Mano, eu tô com saudade dela. Caramba, mano. Ei, nem, 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 nem o WhatsApp. Né WhatsApp? Meu Deus, já buzinaram aqui pra mim, mano. vou dar uma volta aqui e vou pegar a moto e vamos ver se não consegue pegar ela tempo que tá ligado a tentar trovar a mano o povo vinha ligado ou voltar a ligar me dizendo a pica de cá 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 de ela sumiu mano acho que é ela ela tá voando os negócios aqui na minha cara será que é? será que ela vai lembrar de mim? vai dar um sorrisinho deixa eu ver se consigo oi tudo bom viu prazer eu morava lá em rondônia sabe e tem sério eu mudei pra cá aqui agora meu mudei pra cá agora esses dias tô dando uma passeada aqui eu vi que bastante gente vem passear por aqui né você tava passeando aqui o que você tava fazendo? voltando do trabalho ah você tá voltando do trabalho você tá voltando agora? ah eu tô dando uma volta né mudei pra cá agora meu meu aconteceu uns negócios lá com a família sabe só ficou eu recebi uma herança daí eu vim pra londrina tô com tempo livre agora você quer dar uma volta? você tá livre? boa mas você aceita uma carona comigo assim? sim você aceita? caramba aí uma menina bonita dessa aí é meio difícil eu negar uma carona né você mora aqui perto? você mora aqui perto? não ah de repente dá pra nós dar uma volta eu te deixo em casa ou te deixo lá na minha também boa qualidade né você conhece melhor também né não só se for agora então só se for agora eu não vou nem descer aqui hein nossa vai ser bonita hein caramba que mulher e rondônia não tem essas coisas? como que você tem parente lá? ah nunca viu não mas ela tem umas mulheres bonitas assim tem muitas na verdade tem medo de andar de moto? não não? ah menos mal né menos mal então terceira mesmo ei quantos anos você tem mesmo? vinte e quatro vinte e quatro ah tá tá de boa hã? tá de boa boa que nem você hã? mas viu eu tá tipo ó cê cê não lembra nada de mim? não cê não eu não te lembro nada? não certeza? é é nossa porque sabe eu vou peraí que eu vou dar uma paradinha aqui eu acho que cê tá com amnésia você deve tá com amnésia cê deve tá com amnésia cê deve tá com amnésia dá licencinha aí dá isso aqui tira o capacete que eu quero olhar na sua cara pra falar uma coisa cê 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 realmente pô não me conhece? pô acabei de falar com você ali quando? agora só que eu morava lá no Acre nossa mas cê tem amnésia mesmo cê é muito interesseira como que cê como que você se oferece pra sair na moto assim sem me conhecer? cê foi empate comigo mas eu fui a mesma pessoa de quando eu fui com a Titã com a franzinha ali sabe porque é antiga? não ó seguinte se você fosse uma pessoa que não fosse interesseira eu até ia junto com você não ia pra Rondônia junto agora cê vai agora agora eu vou pra minha casa cê vai ficar aí pra cê aprender cê chega em casa cê não tá longe não tchau vai interesseira mano cê é louca cada uma né doido tá de brincadeira comigo meu Deus mano como que pode velho amnésia cês tem que deixar like nesse vídeo pela amnésia dessa louca meu Deus mano 100 mil likes aqui e se inscreve no canal também pra nós fazer mais mais disso mano vamos voltar lá que eu quero dar outro rolê de Titã ainda mano pra ver que não é acho mano vamos lá agora pra fazer o seguinte mano eu vou andar aqui vou ver se eu encontro mano alguém tipo lá pra baixo também né mano eu pedi pro Eduardo ficar ali num lugar ali bem estratégico que eu já gravei aqui antes que a lente chega tipo uns 50, 100 metros de distância pra filmar e vamos ver mano se encontra alguma mina tá ligado olha 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 a loira que tá lá em baixo mano olha só que tá lá em baixo como que eu vou lá em baixo, caramba não dá mano nossa senhora olha ali mano não dá pra ver por aqui acho que tem muita árvore gente Gente, ó, ó Tão avistando o cabelinho Cacheado ainda Eita, pega Tô perdido já Oi Opa, tudo bom? Você tem um minutinho pra falar comigo rapidinho? Não, eu tô Viu? Você tá indo pra casa da sua amiga? É Sabe, eu mudei pra cá agora e eu não conheço Ninguém aqui, sabe? Ah, de repente, podia passar o seu telefone Pra mim, pra gente se conhecer, quem sabe? Tá, mas eu nem te conheço Mas aí dá um jeito Você quer que eu te dou uma carona até a casa da sua amiga? Eu te levo Como que você chama? É Júlia Júlia? Eu? O Mike Prazer Mike, prazer Júlia Então, não vai dar não Ô Júlia Passa o seu zap pra mim, vai Não, eu nem te conheço Você acha que eu vou sair andando uma mó ridícula Não, eu te dou uma carona até ali na humildade Não, eu te dou uma carona até ali na humildade Para? Tá louco? Mas qual que é o problema? Ué, eu nem te conheço Você não aceita uma carona? Entendeu? Caramba Pronto Vou correr, mano Será que eu consigo enxergar a tempo? Eu acho que sim, mano Será que eu tenho que ir rápido? Será que eu consigo pegar a... Olha, linda, maravilhosa Tô apaixonado Vou correr, mano Vou pegar vim duzentas, tá ligado? Eu acho que dá tempo, mano Quero ver se vai dar tempo de eu encontrar, mano Do Eduardo O Eduardo ali vindo Meu Deus, tá em carro, tá em carro, tá em carro Cadê? Tá lá na frente Tá lá na frente? Corre lá então pra filmar Corre lá pra filmar Corre, 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 corre Será que vai dar certo, mano? Corre, gordinho Segura a cueca Tá caindo Mano, cadê? Ah lá Avistei a novena grau Mano, cem mil likes, velho Corre, gordinho Corre, gordinho O gordinho tá tentando correr, mano Pra chegar lá na cara Ai, miado Vai, vai Corre Morreu Vem, vem, vem Corre, corre Fica daqui Escondi dentro da árvore Você é bem aqui mesmo, ó Ela é aqui mesmo, ó Oi, moça Opa, tudo bom? Como que você chama mesmo? Júlia Viu? Prazer Eu mudei pra cá agora Eu tô conhecendo aqui a cidade ainda, sabe? Eu era lá do Acre Tinha uns dinossauros lá Os negócios do... Você é daqui mesmo? Sou, eu daqui É E você tá indo pra onde? Então, eu tô indo pra onde é aqui, perto Ah, aqui perto? Ah, mas você tá indo a pé, você gosta de caminhar, então? É, mais ou menos Sem caminhar, sem carro É, vixi Ah, até que dia Você é solteira? Sou Solteira Se você quiser ir, a gente vai fazer um churrasquinho aqui Vai ter um churrasco? É É, nada E eu, gordinho desse jeito, com fome Viu? Você não... Você não... Ah, eu posso ir lá com você Você quer ir comigo? Pode Só que não tem problema eu chegar lá no churrasco de quem eu não conheço? Não, não tem problema Não? Não, de boa A gente vai lá com o churrasco Depois você quiser dar uma volta também Vai dar uma volta quando você quiser Nossa, mas você é bonita, hein? Que mulherão Sozinha Que tristeza, né? Mas eu... Eu vou dar um jeito disso Mas é... É de sua, tá bom? É minha Bonita? Bonita Você gosta de moto? Gosto, assim É É, né? Melhorou É Não, então vamos lá, então Mas ninguém vai ficar bravo comigo de eu aparecer lá, não Tipo, porque eu não conheço ninguém, né? Não, de boa Ah Você vai me apresentar como seu amigo, como seu crush Ah, não sei, né? Ai, ai Meu, monta aí, então Ó Cuidado, que a moto é um pouco alta, sabe? É É, um pouco alta E se é solteira? Solteira Ai, que legal, hein? Solteira Nossa senhora, hein? Tudo que eu precisava conhecer alguém solteiro e bonito igual você É pra esse lado aqui? É, isso Nossa, mas você ia andar tudo isso sozinha Ah, a sua É Ixi Mas vem cá Eu vou ter que parar por aqui Oi? Vou ter que parar por aqui Não, porque eu vou ter mais ali na frente É, mais pra frente? É Não, mas eu tô fazendo merda Vou deixar ela na porta da casa da minha grande Porque eu não vou levar ela Meu Deus Aqui é uma Já sei Oi? O que que eu vim fazer pra cá? O que que eu vim fazer pra cá? É, você falou que não ia andar aqui, né? Então, eu era assim Tipo, meu avô, ele era um fazendeiro forte lá, né? Ah, tá E ele morreu Aí eu fiquei com tudo Eu falei, ah, vamos pra Londrina, né? Cidade Cidade grande, coisa de louco Mulher bonita, assim É reto aqui É É reto É, dá até pra vir aqui Aqui, você tem certeza? É, que dá pra dar volta daí Será que dá? Eu acho que não dá não Porque eu tô falando coisa com coisa Será que vira? Vira, acho que aqui, ó É Acho que não vira não, hein? Vamos ver Olha que saiu, Lu Hã? Olha que saiu, Lu No meio da mandioca Que isso? Olha, você tem amnésia, não é possível, né? Desce da moto aí Desce da moto Meu, mas você é muito interesseira, velho Você se colachou eu Na hora que eu cheguei pra falar com você Você não lembra? Não Não lembra? Aí é complicado, hein? Dá aqui, dá aqui o capacete Boa sorte pra você, tá? Mulher interesseira comigo Não tem vez Não tem vez, entendeu? Mulher interesseira não dá Não dá, entendeu? Não dá Mulher interesseira não dá É o carro a pé O tiozinho vai ficar bravo aqui, ó Não dá Ó Vai a pé pra casa A pé Olha, cara de brava, mano Corre Mano do céu Que loucura, velho Vamos voltar lá? Vamos voltar lá no Eduardo E lá no Bruno, vamos Mano Como que pode, tio? Muito interesseira Muito Muito mesmo, mano Meu Deus Bom, gente Voltei pra casa Mano do céu A mina ficou no meio do mandiocau lá Tinha um cara gritando Tá ligado? O cara ficou bravo, mano Corre treino no meio do mandiocau dele Com a interesseira na garuba Vê se pode um negócio desse Eu acho que ela conseguiu sair de lá Tempo antes do cara jogar uma mandioca nela E, mano Você vê o jeito que é Como que existe Pessoa interesseira Tá ligado? Tipo, isso serve de lição Pra muita gente aqui, sabe? Pra você ver Que quando alguém se aproximar de você Por um bem material Por alguma coisa Que ela tem interesse Toma cuidado, tá ligado? Não deixa isso te levar Não deixa fazer a sua cabeça Porque você pode se dar muito mal Caindo na mão de pessoa interesseira Que não quer nada com você Quer com suas coisas Então, ó Fica de olho Comenta aqui abaixo O que vocês acharam Comenta aí Outras formas que vocês acham Que a gente pode testar as interesseiras Que eu vou estar de olho nos comentários E eu também vou estar fazendo aqui no canal Bom, por hoje é só Vamos encerrando esse vídeo por aqui Muito obrigado todo mundo E até a próxima É nóis Valeu e fui! Tchau, tchau, tchau Tchau Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma